Daí você clica no chão com o portal na mão na hora que a gente falar que é pra ser puxado. Daí a gente vem, entendeu? Eu acho que ela já manjou dos Paranauê. Tipo, mas não pode... Tem que fazer... Tem que chegar onde você vai puxar. Não pode deixar só um quadradinho. Senão eu te estompo, entendeu? Endermege. Ou você não quer ir? Quer que eu vá? Eu vou de Endermege. Não, não, deixa que eu vou. Vai de Stomper aí. Já tô de Endermege aqui. Dá barra aqui de Stomper aí. Vai gravar de novo? Acho que sim. Vou sim. Ah, a Bia já tá gravando. Tá gravando, Bia? Tô famoso? Ô Bia, corta o vídeo. Corta o vídeo até começar a partida. Vê se eu tô famoso, Bia. Olha assim pra mim, assim, mais ou menos, assim. Olha pra minha barbazinha, assim. Eu tenho que fazer a minha também, porque tá coçando minha cara. Mas tudo bem. Daqui os dias eu vou... Vou tá que nem o Cauê. Né? Tchau, tchau.